Música Símbolo do nosso estado, a Ponte Ercílio Luz está completando 89 anos. Governador, o que há para se comemorar também são as obras que seguem em ritmo acelerado. Eu acho que agora a gente acertou a mão, sabe? Essa empresa que está lá, ela está terminando toda a parte de fechamento da estrutura embaixo da água e formando todas as peças. Lá tem 75 homens, tem 35 magnas, tem 4 balsas e ela agora vai receber uma velocidade bem maior porque a parte mais difícil eles estão concluindo agora que é o fechamento daquelas estruturas e a montagem das outras no canteiro de obras. Hoje está aqui os engenheiros da American Bridge dos Estados Unidos que foi quem construiu a ponte há 89 anos atrás e eles estão trazendo para a gente todo mais um detalhamento importante. Nós não temos ainda o contrato fechado com eles, nós não recebemos a proposta final e quando recebermos nós vamos apresentar à sociedade, aos poderes para mostrar e pedir a ajuda para que a gente tome a melhor decisão. O processo é esse, ele está em curso e eu estou otimista, eu não perdi nunca a esperança e tenho a certeza de que é importante lutar para que a ponte volte a operar, a permitir o trânsito. Com isso nós vamos melhorar a mobilidade de toda a grande Florianópolis. Obrigado. 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 Obrigado.